Olá, boa tarde, agora são duas horas e oito minutos, nós passamos a transmitir direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a reunião ordinária remota de plenário desta quinta-feira. Vamos acompanhar a leitura da ata da reunião anterior. Da segunda sessão legislativa ordinária da décima-nona legislatura, em 5 de agosto de 2020. Presidência do deputado Antônio Carlos Arantes. Às 14 horas e oito minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Antônio Carlos Arantes, Cristiano Silveira, Carlos Henrique, Arlen Santiago, a deputada Ana Paula Siqueira, o deputado André Quintal, a deputada Andréia de Jesus, o deputado Bartô, a deputada Beatriz Serqueira, os deputados Betão, Betinho Pinto Coelho, Braulio Brás, Carlos Henrique, Carlos Pimenta, Celinho do Citrocel, a deputada Celise Laviola, os deputados Charles Santos, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Dalmo Ribeiro Silva, a deputada Delegada Sheila, os deputados Delegado Eli Grilo, doutor Jean Freire, doutor Paulo, doutor Wilson Batista, Duarto Bechir, Elismar Prado, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Laicon Franco, Guilherme da Cunha, Edith Arquinho, a deputada Laura Serrano, o deputado Leandro Genaro, a deputada Leninha, o deputado Luiz Humberto Carneiro, a deputada Marília Campos, os deputados Mário Henrique Caixa, Marquinho Lemos, Mauro Tramonte, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, Osvaldo Lopes, Professor Cleiton, Professor Wendel Mesquita, Roberto Andrade, Sargento Rodrigues, Sávio Souza Cruz, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães, Zé Guilherme e Zé Reis. O deputado Dalmo Ribeiro Silva, segundo secretário, a DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Carlos Henrique, segundo secretário, nas funções de primeiro secretário, lê a correspondência constante de ofícios, e suposto, a presidência presta esclarecimento sobre a reunião, passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de leis de número 1.996, 2.101, 2.102, 2.110, 2.116 e 2.117 de 2020. E os requerimentos de número 5.957, 6.010, 6.011, 6.022, 6.034, 6.037 a 6.051, 6.097 a 6.101, 6.105, 6.108, 6.109, 6.111 a 6.113 de 2020. Proferem discurso à deputada Celise Laviola, os deputados Betão e Sargento Rodrigues, a deputada Andréia de Jesus e os deputados Dr. Jean Freire e Carlos Pimenta, o qual, ao final do seu pronunciamento, suscita questão de ordem, solicitando seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelas vítimas perdidas no Líbano. Após homenagem póstuma, profere discurso o deputado Fernando Pacheco. A seguir, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a sessão ordinária de amanhã, dia 6 às 14 horas, com ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Muito obrigado, deputada Ana Paula, que fez a leitura da ata. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputada Ana Paula Siqueira. Boa tarde, presidente. Eu quero iniciar hoje o meu pronunciamento me solidarizando aqui com as famílias brasileiras que perderam seus entes para o Covid-19. Infelizmente, estamos aí já alcançando mais de 97 mil óbitos no Brasil, sendo 3.304 aqui em Minas Gerais. Então, quero fazer a manifestação de solidariedade e profunda tristeza a todas essas famílias que perderam seus entes, infelizmente, por Covid-19. Quero que, presidente, fazer também uma saudação a todos os meus colegas deputados, colegas deputadas, as equipes técnicas, as equipes todas de assessoria dos gabinetes. Estamos retomando esse semestre, iniciando mais um semestre. E desejo a todos bons trabalhos. Teremos muitos debates a fazer, discussões importantíssimas, como está na pauta a discussão da reforma da Previdência. Precisamos garantir o direito dos nossos servidores. E desejar a todos que possamos, muito em breve, retomar os nossos trabalhos presenciais, mas tendo toda a garantia, toda a segurança, para evitar que possamos também entrar nessas listas de contágio, infelizmente, de óbito. Quero também destacar que hoje é aniversário do nosso presidente, está coordenando hoje a nossa sessão, deputado Antônio Arantes. Vamos mandar um abraço aqui ao presidente de público. E quero falar com vocês a respeito de um aniversário também, que nós vamos comemorar amanhã, dia 7 de julho. Vamos comemorar, celebrar 14 anos da Lei Maria da Penha, uma lei extremamente importante no nosso país, trata da defesa dos direitos básicos da mulher, que é vítima de violência doméstica. Foi preciso criar uma legislação para garantir a essas mulheres o direito de voz, o direito de registrar as ocorrências sobre violências, sobre especialmente a violência doméstica, que é uma violência silenciosa e que atinge a milhares de mulheres no mundo inteiro, mas que no Brasil tem um reflexo muito danoso, muito prejudicial à organização da nossa sociedade. Nós temos dados que registram aqui no Brasil que a cada quatro minutos uma mulher é agredida no mundo. E essa lei, a Lei Maria da Penha, ela recebe esse nome através de uma mulher que foi vítima de violência doméstica, que ficou paraplégica, mas que teve toda a coragem de fazer a sua luta, de brigar por essa legislação, de implementá-la no Brasil, e, portanto, leva o nome dela que nos faz, na verdade, rememorar tanta maldade, tanta crueldade que foi praticado com ela, mas que com a sua história de vida ela conseguiu influenciar a vida de muitas mulheres. Porque muitas de nós, mulheres, podemos até não sofrer violência, mas nós temos que estar atentos a tantas outras que sofrem e estender a mão para que elas possam sair desse ciclo de violência e terem suas vidas preservadas. Quero trazer uns dados aqui do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que mostra o quão recorrente e o quão é danosa a violência contra as mulheres. O Sistema Integrado de Atendimento à Mulher registrou denúncias de ameaça 12.878, cárcere privado, 3.065, feminicídio, 63, tentativas de feminicídio, 2.075, homicídios, 44, tentativas de homicídio, 38, trabalho escravo, 6, tráfico de mulheres, 105, violência no esporte, 7, violência contra a diversidade religiosa, 3, violência doméstica e familiar, 62.485, violência física, 3.263, violência moral, 2.320, violência obstétrica, 75, violência policial, 99, violência patrimonial, 199, violência psicológica, 3.209, violência sexual, 2.317, e violência virtual, 64. Esses são dados do Portal do Ministério, dados de 2018, e nós sabemos que esses dados são dados subnotificados, porque, infelizmente, nós não conseguimos registrar todos os casos, nem todas as mulheres vítimas de violência conseguem fazer os registros, ainda que nós já temos várias formas de denúncia, inclusive aqui na Assembleia de Minas, foi aprovado um projeto de autoria da minha colega deputada Marília Campos, que implementou a delegacia virtual, temos diversas campanhas, mas ainda assim, os registros não são em sua totalidade. Mas é muito importante destacar que a Lei Maria da Penha, ela trouxe a definição dos cinco tipos de violência doméstica contra a mulher e também a figura das medidas protetivas, que são muito importantes na preservação da vida. Sabemos que ainda há muito o que fazer, precisamos estruturar os nossos serviços, estruturar as nossas polícias para dar conta desse atendimento, implementar as delegacias de mulheres em mais municípios em Minas, nós não temos uma cobertura adequada, não temos centros de referência nos municípios, o que dificulta ainda mais o acolhimento às mulheres vítimas de violência, precisamos investir em mais políticas públicas que possam dar a essas mulheres vítimas de violência qualidade de vida, dignidade. E nós aprovamos no final do semestre, do primeiro semestre de 2020, no dia 17, um projeto de lei de minha autoria que implementa o Banco de Emprego para Mulheres Vítimas de Violência. E eu quero parabenizar novamente todos os meus colegas e colegas deputados, porque essa é uma sinalização que busca a dignidade dessas mulheres, para dar a elas a autonomia financeira, a capacidade de cuidar das suas vidas e de se reconstruir no meio desse processo, que é um processo tão prejudicial da violência. Nós sabemos que, para chegarmos à igualdade entre homens e mulheres na sociedade, ainda precisamos de muitas ações. Quando se adquire voz, que é o que foi conseguido pelas mulheres com a implementação da Lei Maria da Penha, quando se adquire voz na sociedade, esse é um instrumento muito importante, porque se reforça a condição de lutar ainda mais pelos direitos. A Lei Maria da Penha tem essa importância, nós precisamos divulgá-la, precisamos aprofundar, precisamos estruturar para que, além da capacidade dos registros, tenha sim condições de punição e de preservação da vida dessas mulheres. Pensando num processo educacional, num processo de formação da nossa sociedade, eu apresentei um projeto no ano passado, esse projeto está tramitando na casa, espero que ele possa ser brevemente apreciado na CCJ, e ganhe a sua tramitação, e possa ser aprovado por nós, deputadas e deputados. É um projeto que implementa uma disciplina nas escolas para tratar da Lei Maria da Penha. É preciso que todos tenham consciência e conhecimento dessa legislação. Crianças, adolescentes, jovens, professores, professoras, nós precisamos que todos esses estejam bem integrados, até para que possam ser, auxiliar, essas mulheres, observar, identificar e ajudar no encaminhamento para as denúncias e para o zelo com a vida de cada um. Infelizmente, na pandemia, nós temos aí um aumento desta violência, e acho que se as pessoas todas tiverem a consciência do que é a violência, de como ela acontece, a gente pode colaborar para essa diminuição, gerando, inclusive, produzindo cidadãos e cidadãs mais responsáveis. Quero também destacar aqui a importância do dia de hoje, hoje é dia dos profissionais da educação, eu também sou profissional da educação, sou professora, e quero cumprimentar a todos que compõem essa categoria, que estão envoltos nesse processo da educação, são profissionais extremamente importantes, tão importantes na formação da nossa sociedade, mas bastante pouco reconhecidos no que diz respeito às suas questões remuneratórias, às suas políticas salariais e à condição plena do trabalho. Queria destacar a importância desse dia, mas chamar também a atenção para que possamos buscar fortalecer essa classe que faz muita diferença para o nosso Brasil, e eu não acredito em processo de transformação social sem que se passe pela educação, nós somos profissionais merecedores do nosso reconhecimento e do nosso compromisso para uma luta por dias melhores e por garantia de melhores condições de trabalho. Muito obrigada, presidente, obrigada a todos que nos acompanham, deputados, deputadas, povo mineiro que nos segue nessa tarde. Muito obrigado, deputada Ana Paula, Siqueira, agora com a palavra o deputado Cristiano Silveira. Deputado Cristiano Silveira. Muito boa tarde, presidente, boa tarde, colegas, boa tarde, aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia, pelas redes sociais. Presidente, eu trouxe aqui alguns pontos, mas eu, antes de iniciar, eu queria também fazer a minha homenagem aos trabalhadores da educação, pela data. Apesar de não haver muito o que comemorar, especialmente os profissionais da educação de Minas Gerais, nós estamos aí com a grande maioria desses servidores sem reajuste, sem receber o salário de forma integral, nós temos esses servidores com o descumprimento, não cumprimento do pagamento do PISO Nacional da Educação, que foi o que nós aprovamos na PEC, ainda na legislatura passada, esses profissionais estão aí tendo que lidar, quer dizer, o dia da educação, né, tem que lidar com a realidade das aulas remotas que não chega a todos os alunos, de um material feito que foi chamado PET, muito precário, que teve que ser revisado com falhas e suspeita, inclusive de plágio, então, infelizmente, em Minas Gerais, as notícias relacionadas à educação não são boas, e para agravar, a gente percebe o governador anunciando o desejo de retomar as aulas de maneira presencial, eu particularmente acho temerário esse tipo de atitude nesse momento, nós sabemos que Minas Gerais ontem bateu o recorde, novo recorde, que na terça-feira eu tinha dito, de um recorde, ele foi superado no dia de ontem de mortes no estado pela Covid-19, muito sério isso, a gente sabe que a taxa de ocupação de leite hospitalar, ela explode de uma hora para outra, você não tem um curso que você vai monitorando isso de longo prazo, isso pode acontecer, a pandemia, a Covid-19 ainda não tem remédio, ainda não tem vacina, a pergunta que eu faço é essa, de que maneira nós vamos propor retomar as aulas de forma presencial para os alunos num cenário que temos recorde de mortos, contaminação, há possibilidade de estrangulamento das vagas dos leitos, não tem remédio, não tem vacina, nós vamos expor os professores ao risco, nós vamos expor os trabalhadores da educação ao risco, nós vamos expor os alunos ao risco, e a grande pergunta que ficará é quem será responsável da primeira morte em decorrência da Covid pelo retorno às aulas, e eu já havia dito aqui anteriormente, a Fiocruz aponta um risco altíssimo, no Brasil como um todo, se retomar as aulas de mais de nove casos da morte pela Covid. Mas, presidente, algumas outras coisas que merecem destaque, e eu não o disse essa semana no meu primeiro pronunciamento de terça-feira, mas quero fazer agora, é que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal determinou a exclusão da delação do Palocci contra o ex-presidente Lula naquelas ações da Lava Jato que todo mundo acompanhou. Para quem viu o voto do ministro Ricardo Lewandowski, ele, inclusive, acusa o ex-juiz Sérgio Moro de utilizar do expediente de maneira suspeita às vésperas de eleição para causar impacto no resultado. Veja que o próprio ministro do Supremo vê a suspeição do Sérgio Moro. E todo mundo sabe o final do enredo, Bolsonaro foi eleito e o Moro ganhou como prêmio o Ministério da Justiça, sonhando no futuro uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que foi uma vitória importante do presidente Lula que foi essa questão da delação do Palocci, da divulgação da delação do Palocci, inclusive, delação muito questionada. falando ainda de vitórias importantes na Justiça, Justiça sem feita, ainda no período que estávamos em recesso, a Justiça absolveu o ex-governador Fernando Pimentel de acusação de uso de Caixa 2, ainda quando foi candidato a senador em eleições passadas. Na ausência de provas, a Justiça entendeu que o processo deveria ser arquivado e o Fernando Pimentel foi absolvido. E agora, mais recente e mais importante foi a absorção do ex-governador Fernando Pimentel na operação Acrônimo, que também investigava suspeita de corrupção à época que Fernando Pimentel foi ministro do desenvolvimento da indústria. Lamentavelmente, vários colegas aqui utilizaram disso para fazer disputa com o ex-governador, para atacar o ex-governador, isso foi explorado na campanha, ganhou capa dos jornais e Minas Gerais e o que nós vimos que na sua absorção algumas notinhas de rodapé quando apareceram falando da inocência e da absorção do ex-governador Fernando Pimentel. Então, eu faço aqui esse registro para a ciência dos colegas e daqueles que nos acompanham. também, presidente, essa semana inicia a reabertura do comércio, 80% do comércio em Belo Horizonte, inclusive shopping centers. Eu, particularmente, vejo com muita preocupação adotar essa medida nesse momento. Nós sabemos que as curvas da pandemia de contaminação, elas vão em volta de maneira muito rápida e até pouco tempo atrás Belo Horizonte estava na lotação máxima dos seus leitos de UTI e leitos de enfermaria e eu fico muito preocupado quando os serviços não essenciais são retomados dessa forma. Eu quero, eu vou rezar para que a gente não tenha uma notícia muito ruim daqui a alguns dias da retomada, da escalada dos casos, das internações, das contaminações. Então, eu continuo insistindo nas pessoas que sempre têm me acompanhado que vão manter ainda, aquele script do isolamento social, o distanciamento, lavar a mão com álcool, lavar a mão com água com sabão, utilizar a máscara e se não for necessário, a gente não sai em casa, não vai passear em shopping, eu continuo insistindo porque a doença é grave, como disse aqui anteriormente, ela não tem vacina, ela não tem remédio e o Brasil ainda, registro, o Brasil ainda é o epicentro da pandemia com mais de 1.500 mortes por dia. Daqui a pouco, lamentavelmente, chegaremos a 100 mil mortes pela Covid-19, mais do que a bomba de Hiroshima matou no Japão. Outra questão, presidente, eu quero pedir novamente, já fiz essa solicitação anteriormente, para que a gente possa pautar o projeto que eu apresentei, 2.125 de 2020, que trata da suspensão do prazo dos contratos temporários enquanto perdurar a pandemia. Eu estou dizendo isso que o Estado já iniciou desligamento de vários agentes penitenciários, tem risco de desligamento de professores, há profissionais da saúde que estão sob condição de contrato e na medida que esses contratos vão expirando e você não tem nenhum processo para recompor esse efetivo e não tem nenhum concurso em vigor para poder convocar esses servidores, eu acho que nós não podemos desassistir os serviços públicos essenciais como saúde e educação e também no sistema prisional. A gente sabe que hoje, se analisar o déficit de agente penitenciário, ele já é uma realidade nos nossos presídios e vai fazendo o desligamento, o desligamento você tem riscos de problemas que poderão ocorrer no ambiente carcerário, por isso, o projeto que apresentamos ele suspende o prazo dos contratos, o que permitiria o governo fazer a manutenção desses profissionais, pelo menos enquanto perdurar a pandemia, para que se tenha no futuro uma transição tranquila se necessária para depois os servidores concursados que precisam assumir de forma efetiva, mas por ora eu vejo que nós deveríamos votar essa matéria para dar a condição jurídica do governo de fazer a suspensão e não precisar fazer os desligamentos. Então é isso, são essas minhas palavras de hoje, quero aqui desejar a todos os colegas um bom retorno das nossas atividades e que a gente possa mais breve voltar a votar matérias importantes de enfrentamento ao Covid-19 como fizemos desde o início da pandemia de maneira reconhecida por toda a população de Minas Gerais. Abraço, obrigado. Obrigado, deputado Cristiano Silveira. Com a palavra deputado Virgílio Guimarães. Boa tarde, presidente. Boa tarde. E meus cumprimentos pelo seu aniversário. Obrigado. Deputados e deputadas, eu, em primeiro lugar, presidente, eu queria registrar aqui a minha total adesão ao pronunciamento da nossa companheira Ana Paula e lembrar que os números que ela mostrou eles poderiam ser ainda mais ressaltados se nós lembrarmos um, que antes não havia comunicação dos fatos. Depois da lei da Marina Penha, quando a comunicação dessas ocorrências não quer dizer que elas aumentaram. Significa que no passado essas questões sequer eram consideradas ocorrências. eram títulos como normalidade dentro de casa, era o direito do marido, esse tipo de coisa. Ou coisas meramente familiares. Isso mudou. Então, houve uma mudança de comportamento, houve uma mudança cultural. Em primeiro lugar, eu quero registrar isso, que esses, os números que são tão eloquentes ainda são acanhados e mais, tinha registrado também a quantidade de ocorrências que não ocorreram, ou seja, as ocorrências que ocorreriam, se é que existe essa expressão. Porque, à medida que existe a lei, uma quantidade enorme de fatos graves na violência doméstica deixou de ocorrer. E mais ainda, eu queria acrescentar um terceiro aspecto, não é só a violência contra a mulher, toda a violência doméstica, contra a criança, até, contra o próprio marido, contra o próprio irmão, tudo isso passou a sair da esfera privada e passou a ir para a esfera da criminalidade, o que ajudou muito a diminuir a sua ocorrência. Então, eu queria ressaltar e cumprimentar e aderir ao pronunciamento da nobre deputada Ana Paula. Agora, eu queria dizer também, presidente, que o noticiário de hoje registra e eu queria ver, presidente, o seu interesse, a sua atenção para esse tema, o noticiário de hoje registra que hoje a cotação do ouro ultrapassou a marca histórica que era anunciada, uns o acreditavam, outros achavam que jamais seria alcançado. o ouro ultrapassou 2 mil dólares a onça trói. 2 mil dólares. Isso era tido como algo inalcançável. No entanto, a alta do ouro já vem desde 2012, talvez um pouco antes, agora com a pandemia se acelerou como reserva de valor e chegou a ultrapassar esse número antes imaginário. Isso significa que o grama do ouro aqui está cotado hoje em reais, as pessoas entendem mais, em vez de dólar por medida em onça trói, é melhor falar o preço do grama do ouro que está aí orçando a 350 reais o grama. Números nunca antes alcançados. Queria lembrar também que quando nós estudamos na nossa escola, ficamos indignados com o saque que foi feito ao país no ciclo do ouro. Quando o ouro de Minas Gerais foi enriquecer Portugal, depois Portugal transferiu para financiar a revolução industrial inglesa do ciclo do ouro. O ciclo do ouro de Minas durou 100 anos. foram 650 toneladas de ouro que foram saqueados aqui do Brasil e levados para fora em 100 anos. Deu uma média de 6,5 toneladas de ouro por ano. Hoje, Minas Gerais exporta 40 toneladas de ouro por ano. Isso antes desse aumento que é agora. Portanto, o ciclo do ouro é agora. Não foi lá no século 18, não. Nós estamos em pleno ciclo do ouro. O ciclo do ouro que alcança esses valores antes tidos como inalcançáveis. Quando o ouro chegou no patamar ótimo, os investimentos aumentaram em Minas Gerais, o ouro estava aí entre 70 a 90 reais o grama. Hoje está em 350, quase isso, 347. Hoje, hoje, o grama do ouro significa que o saque continua. O ouro continua sendo levado daqui pelas multinacionais que estão instaladas. Tudo bem, estão aqui legalmente, perfeito, mas a tributação tem que ocorrer. Nós estamos aqui fazendo uma discussão, eu diria, uma discussão cruel sobre como resolver o problema fiscal de Minas através de uma reforma da Previdência. Tenho discordâncias, tenho concordâncias, sei que isso tem que ocorrer, mas porém não entra na minha cabeça. Não consigo compreender como que podemos assistir de uma maneira impassível como se nada ocorresse o ouro de Minas Gerais saindo numa velocidade que vai alcançar algo como por mês por mês por mês aquilo que era sangrado daqui por ano no ciclo do ouro. Nós estamos próximos disso. Nós temos o imposto de exportação. Eu diria, vamos aplicá-lo. Trata-se de um imposto federal, é verdade, mas trata-se também de um imposto regulatório. portanto, numa mera resolução, numa mera deliberação do Conselho Monetário Nacional, pode ser delegado a Minas Gerais. Portanto, temos que voltar e é o que eu venho apregoando. Hoje falei com o nosso secretário de desenvolvimento econômico de Minas. Voltemos com o quinto do ouro, mas o quinto do ouro do bem. O quinto do ouro que levou a ocorrência, teve ali no princípio da ocorrência da Inconfidência Mineira, da revolta de Tiradentes e os heróis que o cercaram. Nossos heróis, nossos fundadores, para defender a riqueza do Minas, nós nos opunhamos ao quinto do ouro, porque o quinto era para levar o quinto para fora. Nós queremos que pelo menos um quinto fique aqui. 20% a lei permite. A lei atual permite. A lei chamada o imposto da exportação permite. Não precisa de lei adicional nenhuma, decreto nenhum, portaria nenhuma. Basta uma resolução, basta um mero acordo do governo de Minas com o governo federal. Não é para o governo federal passar dinheiro do cofre do governo federal. Não. É algo muito, muitas vezes mais simples. É apenas reter um quinto, 20% apenas, daquilo que é mandado de uma maneira absolutamente similina, disfarçada, vai todo dia, dia e noite, mandado para fora, sem tributação alguma. Discordei e discordo ainda. daqueles que querem estabelecer o ICMS sobre as exportações. Vossa Excelência, Presidente, conhece o café. Seria razoável tributar o café em 13% para exportá-lo? Creio que não. Vossa Excelência concorda, Presidente Antônio Carlos Arantes, que desses 135 bilhões que foram cobrados, quase 50 bi, teriam sido cobrados, não deixados de cobrar do café do sul de Minas? Creio que não. E muito mais simples do que fazer toda a mudança constitucional, depois com a lei complementar federal, depois com a lei do ICMS estadual, para daqui a dois, três anos, começar a cobrar, não sei em torno de que critério, o ICMS sobre exportações, vamos cobrar já, imediatamente, agora, o que já é permitido por lei, o imposto da exportação, ele é um imposto federal, mas a sua destinação pode, e nesse caso deve, ser uma destinação estadual, a lei já o permite, a lei já o permite, já é assim, não precisa mudar nada, não tem que haver observância de anterioridade anual, não precisa haver observância de nada, sequer da noventena, pode começar a sua obrigação a partir de amanhã, ou a partir, digamos, de 1º de setembro, para dar o tempo de organizar a cobrança, que pode ser feita pelo Fisco estadual, se houver um convênio nesse sentido, ou pelo Fisco Federal, facilmente, quase toda exportação é feito por apenas quatro empresas, facilmente fiscalizáveis, facilmente, e a sua destinação pode ser para o equilíbrio das contas da Previdência Social de Minas Gerais, pode, a lei já o diz assim, já pode ser assim, não depende de nada, a não ser uma resolução do Conselho Monetário Nacional, que pode ser tomada de uma maneira não presencial, como sempre pode, o Conselho Monetário pode, através de uma simples resolução, iniciar amanhã, se eu quiser, ou dia 1º de setembro, como propõe, não os 30% já autorizados, pode até 150%, mas aí precisaria de autorização legislativa, mas para 20%, pode ser imediata, pode ser agora, vamos falar sobre algo palpável, agora, o quinto do ouro do bem, o quinto do ouro que é nosso, o quinto do ouro que está se esvaindo de uma maneira absurda, aos olhos de todos, mas com silêncio de todos, vamos cobrar o quinto do ouro, 20% do ouro tem que ficar tributado para financiar a Previdência de Minas Gerais, a Previdência própria dos servidores públicos desse Estado e isso vai contribuir de uma maneira robusta, só considerando os quatro meses que faltam com o volume de exportações que eu não sei se ainda é o mesmo, não sei se ainda é o mesmo, seriam 835 milhões de reais a ficar para os cofres de Minas Gerais até o fim de 2020, não estou falando de reforma da Previdência para reajustar para reajustar alíquotas para começar a ser praticado o ano que vem, não, não e não, quinto do ouro agora, já, é a sangria que está sendo feita dia e noite das entranhas de Minas Gerais, o ciclo do ouro é agora, continua agora, vamos cobrar agora, vamos solucionar os problemas agora, vamos abastecer a Previdência própria dos servidores de Minas agora, esse ano ainda, com 835 milhões, que é o que eu calculo, que eu acho que é por baixo, porque o aumento dos investimentos e do fluxo das exportações estão acrescendo com esse preço astronômico, não só da cotação em dólar, em dólar, que alcançou os 2 mil dólares à moça trói, mas também pela cotação do dólar que dispara, o real está em baixa, portanto, o dólar internamente que dispara e o grama do ouro já foi nesse número astronômico, nesse número inimaginável de quase 350 dólares, o grama, o grama do ouro que sai aqui, as mancheias aqui de Minas Gerais. Vamos pegar uma bandeira prática, concreta, alcançável, facilmente negociável, se nós juntarmos as forças do governo, dos servidores públicos, de todos nós da Assembleia, para fazer uma palavra só, quinto do ouro do bem, quinto do ouro agora, o ouro é nosso, o ouro é nosso, é de Minas, vamos parar com esse novo ciclo de estrangria do norte das nossas riquezas para as mãos sul-africanas, cárnices e outras mais. É o brado que coloco nesse momento, pelo quinto do ouro, agora, a favor do povo de Minas. Muito obrigado, deputado Virgílio Guimarães. Agora, com a palavra, deputado Cargos Pimenta. Boa tarde, meu nobre colega e amigo Antônio Carlos Arantes, parabéns pelo seu aniversário. Obrigado, amigo. Espero que o senhor esteja bem de saúde, depois de ter superado aí a Covid, mas isso é muito importante, porque pessoas iguais ao senhor é muito importante para Minas Gerais, para o agronegócio de Minas Gerais. Nós estamos torcendo muito para que o senhor possa continuar os seus trabalhos aí, na sua plenitude da sua saúde. Muito obrigado. Meu caro Antônio Carlos, hoje, a imprensa de Montes Claros, ela dá uma notícia muito bacana, falando que a Havan confirma uma loja na cidade de Montes Claros, veio aqui o proprietário da Havan no local e serão investidos na construção desta grande loja cerca de 30 milhões de reais, gerando inúmeros empregos, gerando renda e a gente está torcendo para que esse desenvolvimento da nossa cidade continue. também jornal mostrando que aumenta a taxa de empregos aqui na cidade de Montes Claros, depois de quatro meses sofrendo aí pela retração do mercado, retração da economia, a taxa de empregos formais começam a crescer aqui na nossa cidade. Mas não é para menos, não, notícias iguais a esta, eu fico muito feliz porque a cidade está fazendo o seu dever de casa. A cidade de Montes Claros está cumprindo um papel muito bonito, um papel exemplar que deve ser copiado por outras grandes cidades do Brasil todo e na cidade de Montes Claros está cumprindo o seu papel ao apresentar obras importantes e números também muito importantes. Estou ligando aqui a bateria do meu computador, acho que agora está dando tudo certo. Então, a cidade de Montes Claros é talvez, Antônio Carlos, uma das cidades que tem o maior volume de investimentos de obras públicas com recursos próprios. O prefeito da nossa cidade, o prefeito Humberto Soto, eu tenho certeza absoluta de que ele sai na frente de muitas outras cidades bem mais ricas do que a cidade de Montes Claros. São avenidas sendo construídas, pontes sendo construídas, a cidade está apresentando um programa administrativo invejável. Com certeza, nenhuma outra cidade está fazendo o que Montes Claros está fazendo. Ruas sendo asfaltadas nos bairros todos, não estou falando de uma, nem dez, nem cem, não. São quase mil ruas que estão sendo asfaltadas. A cidade apresenta números marcantes, não só na economia, não só no processo, administrativo, mas números marcantes também na área da saúde. Montes Claros hoje teve no seu boletim oficial, são três mil casos, um pouquinho mais de três mil casos de infecções, de pessoas infeccionadas, infectadas pelo coronavírus. E com um número de mortes em torno de trinta pessoas, é um vírgula, é um vírgula três por cento percentual de pessoas mortas, de pessoas que morreram pelo coronavírus aqui da cidade de Montes Claros. A gente lamenta essas mortes, chora essas mortes, mas é o menor, um dos menores índices de todo o nosso país. O Brasil está na faixa de três vírgula sete, Minas Gerais na faixa de dois vírgula seis, e Montes Claros apresenta esses índices muito menores. Grandes empresas de atacadistas, elas estão construindo muito aqui na cidade de Montes Claros. O BH Supermercados deve estar com mais ou menos umas sete ou oito lojas, está fazendo a sua grande loja de atacadistas aqui, é o Marte Minas, é o Vila é Forte. Então, as pessoas estão entendendo de que aquele slogan, quando a gente fala que Moque é a vez da cidade de Montes Claros, é, na verdade, a vez da cidade de Montes Claros. Os números da saúde são bons, mesmo com todo esse sofrimento da pandemia de coronavírus, as empresas estão acreditando na cidade, nós somos o segundo maior em trocamento rodoviário do país, segundo maior em trocamento rodoviário do país, somos cortados por grandes rodovias, grandes BRs, o nosso aeroporto começa agora no processo de ampliação para poder aumentar também a capacidade do transporte atacadista, do transporte comercial do aeroporto de Montes Claros, enfim, a cidade está oferecendo todas as condições para que as pessoas possam vir para Montes Claros, acreditar em Montes Claros e investir em Montes Claros. Eu estou falando tudo isso, Carlos, porque nós estamos vivendo um período de estabilidade da pandemia de coronavírus e se Deus assim o permitir, se Deus quiser, com mais algumas semanas nós vamos ver o declínio dessa epidemia. Isso aí acontece com qualquer epidemia de qualquer outro vírus. É o vírus da influenza, é o H1N1, tem o seu PIP e depois tem o seu declínio. E a minha preocupação, a nossa preocupação, é com esse período pós-Covid, em todos os sentidos. Eu falava hoje com o Marco Antônio, que é repórter da Assembleia, nós gravamos uma, nós gravamos um programa que vai ser exibido aí na Assembleia Legislativa, eu estava falando sobre a Covid aqui em Minas Gerais, o que estava acontecendo, qual era a perspectiva daqui a algum tempo, e eu fiquei muito sombrio, muito preocupado com o período pós-Covid. Nós vamos encontrar um Estado muito, vamos dizer assim, despreparado financeiramente, esse despreparo, ele foi causado pela Covid, mas ele vem também do ex-governo, que deixou o Estado de Minas Gerais numa situação extremamente difícil, uma dívida muito grande, aumentando a dívida em bilhões, a dívida previdenciária, a dívida, a dívida do Estado de Minas Gerais, então nós vamos encontrar esse Estado nessa situação. Eu calculo que o Brasil todo, o mundo todo, após a Covid, vai ser como se fosse uma cidade bombardeada, uma cidade destruída que precisa ser reconstruída. E a reconstrução da economia mineira, ela vai passar necessariamente pelos investimentos que nós precisamos trazer aqui para Minas Gerais. O governo Romeu Zema, eu tenho certeza que ele está muito preocupado em preparar o Estado de Minas Gerais para que ele possa receber os investimentos que nós temos que, que tem que vir aqui para o nosso Estado. E entre todas as regiões, a gente sabe da potencialidade, da pujança do sul de Minas, da qual o presidente que hoje preside, a nossa sessão, o deputado Antônio Carlos Arantes, é um dos mais legítimos representantes, a gente sabe da força que tem o Triângulo Mineiro, a gente sabe da força que tem a região central, a região da Mata, mas as duas regiões, as regiões do norte de Minas, do Mucuri e a região do Vale do Jequitinhonha, são as regiões que podem apresentar de imediato talvez o maior cardápio de investimentos que nós precisamos ter aqui. E vou dizer por quê, vou dizer por quê. Nós temos aqui um investimento do governo, um programa do governo chamado Sudene, é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste do Brasil. E o norte de Minas, o Vale do Jequitinhonha e o Vale do Mucuri fazem parte dessa área da Sudene, é a área mineira da Sudene, norte, Jequitinhonha e Mucuri. E a Sudene, ela tem recursos específicos a partir do Banco do Nordeste, do Finó, que é um dinheiro barato, é um dinheiro que pode estar às mãos dos investidores para poder explorar a potencialidade dessas regiões. Mais ao norte, nós temos, talvez, uma das grandes perspectivas de investimento, que é o minério de ferro na região de Grão-Mogol. Lá no Jequitinhonha, nós temos também grandes jazidas minerárias que precisam ser exploradas. Lá no Mucuri, nós temos a pecuária, a pecuária de corte, que é uma das mais fortes pecuárias que nós temos no Brasil. Então, esses recursos, eles precisam chegar a Minas Gerais, eles precisam chegar ao norte de Minas. E da mesma forma que nós, deputados estaduais, que fomos votados aqui no norte de Minas, nós construímos a nossa bancada, chamada Bancada do Norte, nós entendemos que é chegada a hora dos 20 ou mais deputados federais que obtiveram os votos aqui nessas três regiões, o voto do norte de Minas, os votos do Jequitinhonha e os votos do Mucuri, esses deputados precisam criar também a bancada da Sudene. Olha o que eu estou falando, os deputados federais precisam seguir os mesmos passos da bancada do norte, os deputados votados do norte de Minas, os deputados estaduais e criar a bancada da Sudene. se essa bancada for criada, se ela tiver força, se ela tiver, vamos dizer assim, união, se ela tiver essa sintonia, vocês nem imaginam o quanto de recurso que nós podemos trazer para essa metade norte do estado de Minas Gerais. se nós analisarmos o que aconteceu nos anos passados, nós vamos notar, meu caro Antônio Carlos Arantes, que Minas Gerais, a área mineira da Sudene, nós perdemos mais de 20 bilhões de reais que poderiam ser investidos aqui em projetos agropecuários, em projetos industriais, enfim, em melhorias para toda essa região. Nós poderíamos estar numa situação muito melhor, nós poderíamos já ver concretizado obras que nós sonhamos há tantos anos, uma barragem de Congonhas para abastecer a cidade de Montes Claros, uma barragem do rio Jequitaí e como várias outras barragens, porque se essa bancada tiver sintonia, se ela falar a mesma linguagem, se ela tiver, sabe, o mesmo amor que os deputados têm na época de eleição em vir buscar os votos do norte de Minas, essa bancada da Sudene, da área mineira da Sudene, ela poderá fazer uma diferença monstruosa aqui para a nossa região. Nós temos potencialidade como a nossa Unimontes, é uma das mais importantes instituições de Minas Gerais. A Unimontes, ela é responsável pelo desenvolvimento, pelo progresso, pelo desenvolvimento interior das pessoas, formando engenheiros, formando os médicos, formando professores, formando dentista, formando em várias profissões, e ela está preparada para poder ajudar no desenvolvimento. nós temos aqui instituições fortes como a MANS, CISMANS, que agrega todos os prefeitos. Então, nós precisamos de ter instrumentos dessa natureza para poder fazer a diferença aqui na região do norte de Minas. Então, termina a minha fala, meu caro Carlos, satisfeito com o que os empresários encontram ao poder vir para Montes Claros. Eu fico satisfeito em ter, talvez, seguramente, um dos mais preparados prefeitos deste Brasil, que é o prefeito Humberto Soto, um homem com oitenta e poucos anos de idade, mas que tem uma cabeça de um jovem idealista, ousado, um prefeito que está mudando a história dessa cidade. Nós temos aqui instituições como a Unimontes e nós temos o potencial que nenhuma outra região tem, que nenhum outro Estado tem, que é o potencial de desenvolvimento desta região. Eu aplaudo neste momento a bancada do norte, os deputados desta bancada e espero, sinceramente, espero que os deputados federais que tiveram os votos nessa região, que eles mostrem que vieram pedir os votos, mas tem que deixar o legado de trabalhar por essa região. constituindo a bancada do norte de Minas, do vale do Jiquitionha, do Mucuri, a bancada mineira da área da Sudene. Grande abraço, meu caro Carlos, Antônio Carlos Arantes. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Agora, com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Boa tarde, presidente, prezados colegas deputados e deputadas. Presidente, eu queria trazer aqui hoje uma fala muito importante que foi a manifestação dos servidores da segurança pública hoje aqui na praça da Assembleia. Lembrando que foi em praça pública, portanto, é o lugar, eu diria, mais sagrado para as realizações, as manifestações populares, que é uma praça. Então, em frente à Casa do Povo, os policiais civis, os policiais penais, os agentes socioeducativos e os servidores administrativos, tanto da Polícia Civil, Polícia Penal e dos servidores também do socioeducativo. Portanto, uma grande manifestação, reunimos aqui mais de 5 mil pessoas em praça pública e vieram dar um recado ao governador e também cobrar dos deputados estaduais aqui da Assembleia de Minas. O recado dado ao governador é que os servidores não vão aceitar essa reforma, esse pacote de crueldade que vem destruir as carreiras dos servidores da segurança pública e dos demais servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Olha, presidente, nós tivemos caravanas que vieram de Januária, de Unaí, de Teofotone, de Araguari, ou seja, de todas as partes do Estado, nós tivemos aqui caravanas de servidores que nós queremos aqui cumprimentar, parabenizar, principalmente os servidores que vieram de lugares tão distantes como aqui estiveram manifestando. Caratinga também, nós tivemos servidores, juiz de fora, Uberaba, Uberlândia, ou seja, nós tivemos diversas caravanas. E o que a Polícia Civil, a Polícia Penal e os agentes sócio-educativos estão exigindo do governo, exigindo um tratamento correspondente às suas atribuições, ao risco da atividade, ao enfrentamento do crime, são aqueles que estão em contato permanente com criminosos, com infratores de todas as características. Portanto, uma atividade de risco, uma atividade insalubre e que requer, por parte do governo do Estado e por parte do conjunto de deputados e deputadas, não privilégios, mas um tratamento específico que as carreiras requerem. E aqui, nós queremos abordar que a reforma da Previdência, ela deve existir, ela pode existir, mas ela não pode punir o cidadão, a mulher, o homem que prestou um concurso público há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, não pode sofrer uma mudança abruptamente da forma que foi proposta aqui inicialmente pelo governo Romeu Zema. Portanto, as regras de transição têm que ser regras muito mais compatíveis com a questão da justiça. Se o cidadão já percorreu 15 anos numa regra, 20 anos, como é que o governo do Estado chega e muda de uma hora para outra sempre que ele já cumpriu a metade, mais da metade do seu tempo de serviço? Então, regras justas, aposentadoria, contrariedade, integralidade, o tempo de contribuição desses servidores, eu que sou autor da emenda constitucional 77, que garantiu a aposentadoria aos 30 anos dos servidores da Polícia Civil e depois autor da emenda ao projeto de lei, ao PLC, ao projeto de lei complementar, que foi transformado na lei complementar 713, depois na 729, que também garantiu a aposentadoria das policiais civis, das mulheres da Polícia Civil aos 25 anos de contribuição. Portanto, é necessário que o governador Robilzema, que o secretário de governo Igor Eto, o secretário Otto Levy, tenha a clareza, as forças de segurança pública, Polícia Civil, Polícia Penal e os agentes sócio-educativos têm que ter um tratamento, não é privilégio, mas tem que ter um tratamento compatível com o risco da sua atividade. Então, nós não queremos que sejam tratados de forma especial, mas de forma compatível, considerando o risco da atividade, considerando a insalubridade, porque imagine o que é você passar 30 anos tomando conta de preso e sentir aquela morrinha de preso numa penitenciária ou no presídio, ou também num centro de internação de menores e infratores, que são chamados de menores, presidente, mas, no entanto, são criminosos muito perigosos, autores de roubo amarmada, de estupro, de latrocínio, de homicídios, ou seja, não é possível que essas carreiras de servidores não tenham um olhar atento do governo. Quero aqui destacar que participam efetivamente, quero aqui destacar que o deputado Cássio Soares, líder do bloco Liberdade e Progresso, a qual faço parte, a qual a deputada a delegada Cheira faz parte, o deputado Coronel Sando, o deputado Elie Grilo, o deputado Bruno Engel, o deputado Duarte Bechir e tantos outros colegas que estão assinando conosco as emendas feitas, hoje eles estevem presentes lá na manifestação e recebeu um documento, seu presidente, documento esse que eu faço questão aqui de apresentar aqui, as 11 entidades, os sindicatos que participaram, são eles, o CIAPOL, o SINDASP, o SINDEP, o ADEPOL, o AESPOL, SINDEPO Minas, AMASP, SINDEPOL, AMML, que é a Associação dos Médicos Legistas, o SINDPECRE e também o SINDCISEN, ou seja, 11 sindicatos que compõem os servidores da Polícia Civil, da Polícia Penal e dos agentes sócio-educativos e servidores administrativos. Então, foi entregue ao deputado Castro Soares, que é o relator da matéria, teve a oportunidade de fazer um compromisso público de buscar fazer o seu relatório, o seu parecer o mais justo possível, buscando atender as reivindicações que lhe foram entregues. Então, é um momento muito importante com a presença do relator da PEC. Esperamos também que os relatores, o deputado Serino de Citroxel, o deputado João Magalhães, também possam acatar as emendas que lhe foram entregues também no PLC 46, porque nós temos a PEC 55 e o PLC 46. Lembrando, as forças de segurança de Minas Gerais não querem nenhum privilégio, eles querem um tratamento específico da sua carreira, proporcional às atribuições que lhe são conferidas, que é combate ao crime, nós tivemos aí um exemplo muito claro do que a Polícia Civil fez no episódio de Brumadinho, um trabalho muito bem feito e que nós, da CPI, acompanhamos para e passo todo o belíssimo trabalho feito pelo Departamento de Meio Ambiente, pela perícia criminal, pelos mestres registros, pelo Instituto de Identificação, ou seja, todo um trabalho muito bem feito pela Polícia Civil. Agora, esse trabalho, ele requer horas e horas de trabalho, dedicação, empenho, e ele ainda tem aquela questão do risco da atividade, da atividade insalubre, como são os médicos registros, como são os policiais penais, os agentes sócio-educativos. Então, presidente, eu quero aqui encerrar a minha contribuição dizer o seguinte, fazer um apelo ao governador Romeu Zema. A reforma da Previdência, ela não pode ser tratada como uma régua, todos são iguais. Não, nós temos aí a questão da idade mínima das mulheres que deve ser observada. Nós não podemos aceitar que as mulheres possam aposentar com a idade que aqui foi encaminhada pelo governador Romeu Zema. Tem que ter um tratamento diferenciado para as mulheres, não só das forças de segurança pública, mas para o conjunto. Então, eu quero aqui esclarecer aos deputados e deputadas que a Polícia Civil, Polícia Penal, os agentes sócio-educativos e os policiais legislativos, que eu estava aqui esquecendo, estão dentro desse mesmo bojo e precisam receber um tratamento específico. Que tratamento é esse? Um tratamento que reconhece o risco da sua atividade, a atividade insalubre e, portanto, são merecedores de serem atendidos nessa reforma e é por isso que nós estamos contando com os relatores, o deputado Cássio Soares, o deputado Serino Cicrocel e o deputado João Magalhães nas suas relatorias e, posteriormente, com o conjunto de deputados e deputadas. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputada Jesus. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas, deputadas e deputados. Boa tarde a todos que nos assistem. Primeiro, parabenizar o presidente, vice-presidente Antônio Carlos pelo seu aniversário. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Também, deixar a minha homenagem aos professores, categoria que faz parte. Hoje é dia dos professores, dos educadores, educação infantil extremamente importante. Você está me ouvindo, presidente? Está chegando às minhas mãos. Perfeitamente, perfeitamente. Tranquilo. Então, vamos seguir aqui. Então, eu vou começar já meu pronunciamento trazendo uma denúncia que chegou, fomos acionados pela Comissão de Direitos Humanos porque houve uma ação extremamente arbitrária, abusiva da Polícia Militar, infelizmente, durante a pandemia em Uberlândia e justamente usando o código de posturas para atacar, infelizmente, trabalhadores que estão tentando ganhar a vida e se manter num estado em que até o momento o governador não implantou nenhuma forma de auxílio às pessoas que estão desempregadas. E eu vejo isso com muita preocupação. Em Belo Horizonte, nas grandes capitais, a gente enfrenta nas grandes cidades, nas regiões metropolitanas, essa prática de gentrificação da cidade. E Uberlândia não foi diferente, foi um ataque racista, xenofóbico, impetrado pela Polícia Militar contra pessoas camelôs e ambulantes que estavam na mais extrema vulnerabilidade. A pobreza tem aumentado, o número de pessoas desempregadas, são dados estatísticos nacionais, escandaloso ainda ver que o Estado não investe em política de assistência e vem investindo cada vez mais na militarização das cidades. Os conflitos da cidade não podem e a gente jamais aceitará que a resposta das autoridades seja a presença ostensiva da polícia e não como aqueles que estão ali para garantir segurança. Segurança não é isso. São senegaleses, imigrantes que deveriam estar sendo recepcionados pelo nosso país e nesse momento estão detidos pela Polícia Militar pelo simples fato de estar trabalhando. A criminalização da pobreza é uma prática constante desse Estado que não oferece essa alternativa para o povo. E no meio de estudo Covid, domingo agora presidente, deputados e deputadas é dia dos pais e infelizmente muitas famílias estarão aí chorando e desamparada nas famílias porque o desamparo começa pela falta de estrutura do Estado mas esse número de mortes aí eu quero deixar toda a minha solidariedade é esse número de mortos mais de 100 mil no nosso país e o quanto no nosso Estado tem deixado a prática do governador é esperar que a imunização de rebanho seja a solução. Tem dados que já demonstram que isso não é a solução. As pessoas podem se achar curadas mas tem deixado muitos danos às pessoas que já foram contaminadas. E no meio disso tudo a reforma da Previdência e eu quero registrar aqui que ainda continuam extremamente incomodada com essa tramitação aqui na casa com a participação comprometida. A gente tem visto inclusive parabenizar a manifestação hoje as ruas lotadas de servidores deixando um recado bem nítido bem negritado por governador que o Estado de Minas Gerais não está nem um pouco satisfeito com a forma como ele tem conduzido não só o enfrentamento à crise sanitária mas também esse ataque aos servidores públicos às garantias fundamentais. Estive hoje no tribunal e ouvi me acompanhando as várias demandas que estão relacionadas aos conflitos fundiários as coisas estão muito implicadas com o Estado omisso precioso que trabalha pouco para garantir políticas de Estado. Então eu quero reforçar que desde 2013 grande a participação é um elemento fundamental para pensar em redemocratização no país. Nós estamos discutindo isso na academia nós estamos discutindo isso nas práticas cotidianas a dizer das ocupações da organização das mulheres e saudar a deputada Ana Paula por ter levantado hoje a importância da lei Maria da Penha como um resultado legislativo uma lei que ampara protege e também dá um novo horizonte para as violências contra as mulheres mas as violências simbólicas ainda estão presentes no Estado como a reforma da Previdência que já vem com a proposta de aumentar o tempo de trabalho isso também é violência isso é forma de matar colocar as mulheres para trabalhar muito mais e não permitir a participação das pessoas nesse debate essa tramitação nesse momento da pandemia é sim uma forma de atacar a democracia os instrumentos de participação social é um retrocesso que está acontecendo no Estado de Minas Gerais tampar os olhos para isso e aí eu quero reforçar o que eu já disse em outras falas que nós fizemos uma série de ofícios reivindicando mais informações ao governo do Estado são princípios a transparência a informação a informação qualificada e o governador Zemada não respondeu ele está desobedecendo a Assembleia Legislativa não respondendo esses ofícios esses requerimentos que os dois secretários que estavam na casa se comprometeram a responder não respondeu e eu queria reforçar o que eu pedi nesses requerimentos eu pedi dados que demonstre a motivação e o aumento mínimo de idade da aposentadoria dessas mulheres como é que o governo do Estado apresenta um projeto de lei ainda mais rigoroso do que a norma federal e não apresenta nenhum dado da onde que ele tirou essa da onde que ele concluiu ele chegou na conclusão que precisava aumentar o tempo de contribuição das mulheres que impacto isso gera na vida delas ele precisa demonstrar isso como parte do argumento para que a gente possa discutir minimamente esse projeto de lei tanto a PEC que muda o regime de aposentadoria no Estado de Minas Gerais como o PLC que ainda vem inovando criando uma empresa privada para gerenciar o fundo de aposentadoria e quero aqui trazer também um outro pedido que eu fiz presidente que essa casa precisa reforçar que é qual é o valor total pago pelos servidores públicos estaduais qual é o gasto total que o Estado de Minas Gerais hoje tem com a aposentadoria com as pensões e isso o Estado precisa ter essas informações se ele não tem como é que ele chegou num projeto de lei de aumento de alíquota dizer que tem déficit se ele não sabe nem quanto ele gasta mensalmente com pensionistas ativos inativos isso precisa ser informado para essa casa e por último nós também pedimos e aí eu volto dizer da importância de não só a gente nessa casa ter uma comissão de defesa do direito das mulheres mas que essa comissão seja comissão de mérito para discutir toda e qualquer demanda que passe pela vida das mulheres então discutir a reforma da previdência é extremamente necessário que no Estado onde mais de 70% dos trabalhadores são mulheres essas mulheres sejam ouvidas e que os impactos nas mudanças de regime tributário de regime previdenciário de mudanças na organização do Estado que isso seja debatido como mérito nessa casa e que passe pela comissão de defesa do direito das mulheres que a gente nós mulheres que estamos agora nos organizando e ocupando a institucionalidade também possa ter condições de mudar essa estrutura que é também uma forma de matar de visibilizar de reforçar uma série de violências simbólicas como essa de que as próprias mulheres dessa casa não puderam participar ainda de forma efetiva desse debate sobre a previdência isso é muito sério o que nós estamos reivindicando dessa casa mas também do governo do Estado porque ainda com a morte mesmo com as mortes do Covid mesmo com o desemprego crescendo é uma realidade 60% dos brasileiros estão desempregados né então assim o IBGE trouxe isso tem um recorte de gênero nessas mulheres nesses desempregados nos trabalhos informais tem uma prática de nos momentos de crise né crescer cada vez mais as práticas de opressão sobre as mulheres e o próprio Estado reforça isso com os despejos com o que nós debatemos hoje com com o com o desembargador Newton Teixeira ele é terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais ele hoje está responsável pelos processos de mediação de conflitos do centro jurídico judiciário de soluções de conflitos cidadania o SEJUSC dessa segunda instância tem várias decisões de reintegração de postos durante a pandemia aí fica essa essa falácia lave as mãos fique em casa mas a estrutura as condições estruturais para que as mulheres as crianças os jovens os idosos tenham condições de se recuperar como senhor presidente estamos muito felizes de ver que o senhor está aí recuperado muitas famílias não tem teto e mesmo durante a pandemia não há esforço do governo do Estado em não permitir que a reintegração de postos se passa apenas pelo crivo da polícia militar porque é dessa forma que tem acontecido as famílias estão sem proteção de direitos humanos sem proteção à vida sem proteção sanitária nesse momento em que as reintregações de posse os despejos forçados a desapropriação indireta pela mineração e aí dizer o abuso que é o que está acontecendo no cerro com implementação de mineração à força desrespeitando institutos importantes como ouvir as comunidades tradicionais são normativas internacionais que orientam isso o Estado de Minas Gerais é um Estado hoje dentro do campo da reforma agrária dos conflitos fundiários um Estado que está agonizando agonizando porque se no mundo o mundo está pegando fogo com explosões com falta de oxigênio as pessoas estão morrendo por falta de ar aqui no Estado de Minas Gerais não falta só ar falta um governo com compromisso com políticas sociais com compromisso com a vida das mulheres para que não só a lei Maria da Penha nos seus 14 anos tenha dado resultados positivos no sentido de garantir às mulheres condições de denunciar de não se calar mas também o governo precisa exagir no sentido de garantir outras proteções e aí eu reforço a participação social na debate da Previdência garantir o pleno emprego e o trabalho e planos de recuperação econômica para que as pessoas não continuem sendo perseguidas pela Polícia Militar como que a ação promovida pela Polícia Militar em Uberlândia perseguindo imigrantes perseguindo pessoas que já estão no mais baixa nível de pobreza essas pessoas sejam de fato o foco da política do Estado essa casa também tem esse compromisso denunciar esses abusos e não permitir como eu também não permitirei jamais que as pessoas sejam silenciadas pelo direito ao trabalho pelo direito à moradia pelo direito ao emprego está escrito na Constituição que trabalha direito então cabe ao governo do Estado apresentar também soluções no campo da política econômica e que não atenda apenas empresários as pessoas não podem continuar morrendo de fome e sendo perseguidas pela Polícia Militar com argumentos do Código do Código de Postura nós que estamos aqui como legisladores nós sabemos que o Código de Postura ele serve para inclusive fiscalizar as práticas da cidade para que o ordenamento da cidade ele respeite todos e todas que ali precisam circular e precisam garantir a economia então o Código a Polícia Militar que eu nem sei colocar o papel nesse tem guarda municipal para isso mas a Polícia Militar ela deveria primeiro fiscalizar primeiro aplicar qualquer multa não a primeira coisa é prender é humilhar é tomar mercadoria a mercadoria foi tomada as pessoas estão vendendo máscara na rua foram presas estão detidas nesse momento quanto custou essa operação policial quanto custou e quanto está custando hoje inserir essas pessoas dentro do processo penal quando elas estavam reivindicando o direito ao trabalho então para finalizar presidente agradeço pela oportunidade de estar trazendo a voz do povo para essa casa trazendo a voz daqueles que estão cada vez mais sucumbidos por um estado que violenta as pessoas e que não respeita nem sequer o decreto calamidade continua matando perseguindo e retirando direitos essas minhas palavras encerro aqui presidente obrigado muito obrigado deputado andré de jesus por três minutos deputado gian freire gostaria de usar são três minutos apenas ou escreve para o próximo doutor gian o senhor está com o microfone aberto o senhor gostaria de usar os três minutos ou prefere escrever para o próximo expediente deputado betão após o doutor gian freire que não que não conectou então betão tem dois minutos ou prefere para o próximo para o próximo expediente senhor presidente não eu prefiro falar senhor presidente fica à vontade deputado betão senhor presidente eu vou usar desses meus minúsculos dois minutos primeiro para parabenizá-lo pelo aniversário mais uma vez fazer uma denúncia os servidores da saúde novamente foram surpreendidos por policiais que impediram que a diretora executiva do sítio de saúde a neusa freitas ligasse inclusive a caixa de som e conduzisse os trabalhos da assembleia da categoria dentro do prédio da administração central da FEMIC o nosso mandato marcou presença aos companheiros e acompanhou a mobilização é absurdo e preocupante o que esse governo tem feito além de transferir os trabalhadores de forma arbitrária é querer transferir serviços essenciais para a população sem qualquer tipo de consulta os trabalhadores estudam fazer uma paralisação das atividades caso o governo não cesse o processo de transferência nem explique qual será o destino do prédio central que está em tem mais de 50 anos então seu presidente ontem já havia feito essa denúncia aconteceu praticamente o mesmo episódio esses trabalhadores da saúde que são linha de frente no combate ao covid e que estão enfrentando essa situação além de estarem sendo transferidos para a cidade administrativa 14 quilômetros da área em que eles trabalham então eu queria usar esse pouco tempo que tem para fazer essa denúncia muito obrigado presidente diga não a reforma da previdência do governo Muito obrigado deputado Betão a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira dia 11 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião você acompanhou o direto do plenário da assembleia legislativa em Belo Horizonte